Tente de novo, tente outra vez Se não conseguir vencer, tente a terceira vez Eu te garanto, se houver fé em Deus Você vai tentar e tudo vai dar certo Porque Deus é Deus Eu estava lá no fundo do poço Aí na rádio, Maranata Eu me lembro ainda numa quarta-feira, solteiro Numa prova no circo de oração, na rádio Aí você cantou e disse assim, tente de novo Eu digo, vou tentar Olha eu aqui Diga para você, irmão, não custa nada você tentar Não custa nada você se levantar hoje E crer que o melhor de Deus está por vir Glória a Deus Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Olha, cada um crente tem uma história com o hino meu Agora é tanta história Olha, a história O que mais tem história é haverá uma mudança radical Todo mundo tem uma história que é assim Irmão, já ia morrer, ia me matar Aí disse que haverá uma mudança radical Deus é fiel Eu louvo a Deus pela vida do pastor Manuel Da pastora É de Vânia É Vânia É Vânia Ah, é Olha, escute Eu vou contar uma fofoca santa Para vocês fofocarem por aí, viu? Quem vai fofocar por aí? Diga amém Peraí, eu não entendi Quem vai fofocar a fofoca santa? Diga amém Jesus abriu uma porta para mim Na rádio da família Ela vai para Galá Vai dar lugar 91.3 Todo sábado de meio dia Até as duas da tarde Pegue em todo o grande Recife Jaboatão Cabo Recife Camaragibe Abreu Lima Goiana E vocês estão convidados São meus convidados A escutar o programa Pentecostal Né? Eu me lembro, irmão Eu vou contar uma coisa a vocês Para a glória de Deus Que quando Apareceu a rádio evangélica Pode sentar dando glória Você está dando glória? Glória Apareceu a rádio evangélica Aí começou a tocar Meu, isso há quase 40 anos Não foi desuíto Uns 40 anos atrás Aí tocando Pode ir o mundo inteiro Aquela vozinha bem de menininha Que eu tinha Aí Disse Mas ela não pode vir Dar entrevista não Porque ela é pentecostal Aí Deus preparou Aí Deus mandou a maranata Aí na maranata Dizia Oi, não pode falar em línguas estranhas Porque a rádio é FM Aí apareceu Um programa Da Assembleia de Deus Pernambuco E um programa Da Assembleia de Deus Abreu Lima E eu era da Pernambuco Mas o pastor Técio Me chamou Para ficar com eles Na Abrau Lima Na quarta-feira De 10h à meia-noite Na maranata Mas irmão Mas para que fizeram isso? Para que foram deixar Miriam falar? Olha Me dava o microfone Dizia 20 minutos Aí para tu dar lugar Oxê Eu comecei a orar Com a autoridade Do nome de Jesus Daqui a pouco Disparei línguas estranhas Terra E do outro lado Jesus levantou Uma paralítica Da cadeira de rodas Aí foi o rebolicio E agora O que é que a gente vai fazer? Fazer nada Bota no jornal Só não bota o nome do vaso Que é a glória para Jesus Aí Outro dia Eu estava na mesma rádio Deus fez uma grande obra Na minha vida Naquela rádio E eu estava ali orando Era meio dia e 10h E tinha uma moça Lá em Ali no cabo Perto do Shopping Costa Dourada Do outro lado Como é o nome daquela? Garapu Uma jovem de 32 anos No último estágio Do HIV E eu não me lembro Eu sei que ela me procurou E mostrou os dois documentos O positivo e o negativo E ela disse Disse a moça a mim Que eu estava orando E Jesus mandou eu dizer Que ela estava sendo curada Naquela hora de AIDS Irmão A moça só tinha o esqueleto Ela se sentou E disse Mãe Eu quero feijão com arroz E carne Porque Deus usou A irmã Miriana Na rádio E disse Que eu estou sendo curada Agora De AIDS Irmão Seis meses depois Eu fui cantar Na Assembleia de Deus Conversei sobre o Lima Lá no cabo Era até pastor Tinha uma rede de ótica Esqueci Esqueci o nome dele agora Aí Quando eu chego lá A moça já estava fortezinha Fazia seis meses Que Jesus tinha curado Aquela moça Ela Chegou Me abraçou Conversou E eu sem entender nada Ela disse Olha irmã Miriam A senhora se lembra disso Dizendo Não Não minha filha Eu não me lembro não Ela disse Olha Jesus lhe usou E me curou de AIDS Olha aqui Olha Sor positivo Sor negativo Para a glória De Deus Então Eu estava ouvindo O pastor Falar E eu estava Prestando atenção É boa gente Prestar atenção Você está pensando Que crente Que é cheio De Deus Ele agrada A todo mundo É Tem uma grande maioria Que fica Pelejando Para jogar ele na lama Ai meu Deus E o pastor Manoel É um desses Também Que se muitos Pudesse Arrancava as vestes Te jogava no poço Calava tua boca Porque tu e eu Porque tu e eu Quando diz Acontece Viu Então você que é profeta Mulher de Deus E homem de Deus Pague o preço Diga assim Fecha a boca Diga bem alto Chá boca Chá boca Você não é usado Por Deus Quem é uma dádiva Maior do que essa Tem gente Que tem fortuna Tem mais de Quarenta apartamentos Tudo em Beira Amar Do nordeste Do sudeste Todo canto Mas não tem paz Não tem felicidade Não tem saúde Sabe por que eu estou cansadinha O pastor acertou Vocês sabem que eu estou cansada Eu saí de casa Nove horas da manhã Meu pastor Hoje para ir para a rádio Não almocei Ainda hoje Não almocei Fui para um evento Que tinha de tarde Em São Lourenço da Mata Numa igreja que é nova Fui para lá cantar Voltei Cheguei em casa Quase sete horas da noite E não dormi ainda Mas Jesus é bom E Deus é fiel E o diabo não Acabou-se Olhe Coloque a mão no ombro De quem está do seu lado Você escute O que eu vou cantar agora Eu quero dizer para os irmãos Que o trabalho do diabo É matar, roubar e destruir Porém Jesus veio da vida E vida em abundância Aí talvez alguém O pastor Manuel gosta tanto desse hino O pastor Livânia também Aí talvez alguém diga Mas como eu não iria escrever esse hino? Por quê? Tem uma história Pergunte bem alto Qual a história? O meu casamento Há 30 anos atrás Meu filho era um bebê Olha Eu desde pequena Fui criada no refrai Só queria orar e dar lugar E Deus me dizia Ô Birinha, cadê o almoço? Eu digo Vamos orar 20 anos eu tinha naquela época Vamos orar, meu velho Vamos fazer meu almoço, mulher? Eu dizia Vamos cavar o poço Então Era uma tempestade terrível Não era, meu amor? Era uma tempestade O velhinho O galegão gostava de comer Mas eu só queria orar Jejuar e dar lugar A casa era assim de vaso Mulher de Deus As mulheres de Deus Iam tudo lá para casa Teve um dia que foi 25 vasos Tão mudando de lugar E desuíta perreado Desuíta Virinha para com isso Esse negócio Isso é minimismo Agora ele crê Ele não crê Mas agora ele crê Não crê, meu velho? Jesus é bom Bota a mão no ombro dela aí Bota Quando eu contar até três Então através desse hino Deus restaurou a nossa sorte Olha Eu vou contar Porque Deus está mandando A gente já estava Quase se divorciando Há 20 anos atrás Foi pra isso Foi beleza Tem que contar Crente tem que ter história Pra contar Viu? Portanto se o seu marido Pediu o divórcio A sua mulher Diga bem alto Fecha a boca Diga assim Corra pro altar E aguardo o reboliço Diga bem alto Que papai fará Terra Aí Eu orando Chorando Desuíta foi embora Pra São Paulo trabalhar E eu Desuíta Vem assim embora Oxe Daqui para os Estados Unidos Eu digo Mas Jesus Que anarquia é essa? Aí Entrei em depressão Chorando Chorando Aí o Espírito Santo Cantou Tente De novo Tente Outra Vez Se não Tente a terceira vez Conte forte Tente a terceira vez Ele Se houver Fé em Deus Você vai tentar E tudo Vai dar certo Foi a história Do meu casamento Esse hino Pra quem não sabe Cada um tem uma história Que esse hino Meu A minha história Foi que eu tava Pra baixo mesmo Olha o inimigo Dizia assim Acabou Simiriana Tu agora Tu vai Morrer Tu vai Ser derrotada O inimigo O inimigo Vai acabar Com tua vida Aí o Espírito Santo Cantava Tente De novo 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 Você conhece esse hino? Não conhece? Bora Olha Que tom é esse? Lá é? Lá Mi Bota parré Eu vou cantar com Cadê os meninos aí? Sobe aí pra ajudar Cantar ao vivo Aleluia Aí irmão Hoje meu dia foi puxado Puxado Aí a velhinha já tá com cinquenta e poucos anos Aí quando vai chegando a hora Né minha filha? Aí vai ficando cansado Cansado Mas Jesus tá no com? Cansado Acabou-se A história é essa A história é essa Orar Não é Seis horas por mim não Eu vou orar Eu vou orar Quando a gente ora o céu se abre Olha se você chegou aqui Dizendo Deus se tu não falar comigo hoje Amanhã eu vou me desviar Você não vai se desviar não Você vai orar Você vai cavar o poço, rapaz Ai mamirinha já entulharam todos os meus poços Mas este que você vai cavar Deus não vai deixar ninguém entulhar Porque ficar assim Cante comigo Tão revoltado Tão revoltado Se sentindo E você vai se desviar não vai ser Você vai se desviar não vai ser Você dá condição que está Cante forte De novo Aleluia Tente outra Tente outra Faz assim, faz assim Se não conseguiu vencer Tente a Agora cantando por fé Eu te garanto Se houver A laboração de milhaia Você vai tentar E tudo vai dar certo Olha aí pra quem tá do teu lado Diz assim, tia quieta que vai dar tudo certo Terra Terra Porque Ansiedade E depressão A incapacidade É falta de coragem Levanta a mão Lute Agora segura a bênção Segura a bênção Que é tua A vitória Da gente Ninguém toma É segura a bênção Segura a bênção Tente Eu vou tentar Jesus Tente Outra vez Se não Conseguiu Vencer Tente a Terceira vez Eu te garanto Eu te garanto Se houver Fé em Deus Você vai Bem forte Eu quero ouvir a noiva do cordeiro Você vai tentar Bem forte Você vai tentar E tudo vai dar certo Por quê? 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 Que revás Deus é Deus O resto é Baal Eu vou lhe contar um mistério Eu tava numa live Que eu gosto de fazer live Pela misericórdia eu faço live E eu tava na live Com um pastor dos Estados Unidos E um jovem de Natal Não sei se alguém já me assistiu na live aqui Quem já? Levanta a mão Quem já? Menino Tá bem Graças a Deus Quem não assiste A segunda-feira vai ter Nove horas da noite Aí eu tava na live Aí Deus usou o pastor e disse Compre uma mala Mas não compre pequena não Compre grande Pra você trazer cheia de presente Da Europa Aí eu disse Jesus Será que a história é essa? Aí ele disse de novo Aí eu fui mais desuíto lá no plaza Comprei uma mala de 25 quilos Aí quando foi Quarenta dias depois A Europa liga pra mim Oi irmã Miriam O congresso das mulheres aqui Aí disse Irmã só quer você Aí eu com a mala grande Dei um glória Aí eu disse Que foda Disse É porque eu já comprei até a mala Ai Aí levei a mala Fui-me embora pra Europa Deus disse que eu ia né E que o avião ia na palma da mão dele Oxe nem turbulência não teve Fui lá tranquilo Cheguei Desci do aeroporto Já já começou a fazer um reboliço Jesus disse Vai em jejum Fui em jejum Cheguei lá A irmã preparou comida Que eu tava fraquinha Aí comi Me alimentei Me deitei um pouquinho Já era de noite O congresso Meu Deus E agora Deus Eu vou te usar como nunca Eu disse Mas Jesus Tenha misericórdia Mas irmão Olha Deus me pegou Do jeito que eu corria Pelo meio da igreja Jesus batizou Renovou Salvou Libertou Estão tudo aperreando O pastor Presidente Pra me levar de novo Eu disse Então não é Aí não é mais comigo É com Deus E vocês aí E Deus é fiel Quem tem promessa De Deus aqui? Pastor Manuel Não sabe Mas vou lhe dizer Porque o Senhor É profeta Por isso que Seu preço é alto Viu? Eu estou pra ir Pros Estados Unidos Esse ano E o Senhor Não sabia de nada E disse aí Deus usou, né? Para a glória de Deus, né? Olha Eu conto as bênçãos Eu tô contando Pra aumentar a fé dele Deus sabe Deus sabe Pastor Manuel É um homem de Deus Mas até Elias Sentiu depressão Até Elias O profeta Elias Quis se jogar Numa caverna Se jogou Numa caverna Deus Sai daí Sai da caverna Elias Vem-te embora Tem pão Tem carne Tem água Pra tu E ele pensando Que ia morrer Achando que Jezabel Tinha matado Todos os profetas Deus disse Não, ainda tem mais Sete mil com você Tinha mais sete mil Então, pastor Manuel Tu tens uma história Que tu sempre comenta Com Deus Ele me lupa E essa história Que tu comenta Com Deus Tu tens uma história Que tu sempre Jesus Resolva assim Jesus Veja O senhor sabe Eu já não aguento mais E se alguém pudesse Tu mandava até Te matar A paixão Mas o negócio É que tu é a menina Dos olhos de Deus Ai, quem mexe Com a menina Dos olhos Pega Em bomba Pega em bomba Levante a mão E dê uma glória Bem forte pra Jesus Olha Oxê Alguém No passado Quase trinta anos atrás Poderoso, né Cheio de dinheiro Cargo alto Eminência Vamos acabar com a neguinha A neguinha fica na rádio Dizendo tudo que vai acontecer Ela diz Hoje com a semana Acontece Vai destruir a gente Tudo em um Vamos matar ela Ai, prepararam um grupo Pra me matar Ai, foi aquele Confusão toda Foi tanto Rebuliço Que eu passei Foi macumba Foi Tudo de uma vez só Ai, Jesus Dizendo a mim Ai, eu cheguei Bem triste Doente Com a depressão Porque a desvite Já não estava aqui Ai, uma veinha Do cabelo Todo branquinho Disse Mulher Tu és uma menina Para mim Grande a panela No inferno Conta o nome Tá ouvindo, né Pastor Ivone Mas eu digo Para ti Eu vou quebrar A panela Ai, pastor Deus ainda Disse pra mim E todos que Arquitetaram A tua derrota Vou matar A maioria E os que eu não matar Vou tocar na mente Os que eu não tocar na mente Eu vou deitar Na cama Levante a mão E ter glória Tá brincando Com a menina Dos olhos de pai Hihi Terra Tá brincando Crente que ora Que tem intimidade Que paga preço Chega um doente Você ora Chega um depressivo Você profetiza Sanidade Saúde E de repente Tobias e Sambalate Acabe Jezabel Querer destruir Com a menina Dos olhos de Deus É pra pagar preço Aponte esse dedão Pra quem tá do seu lado E diga Olha Quem tocar em você Vai pagar preço Terra Vamos cantar Haverá uma mudança radical Já comei Foi tempo Não foi? Mas é assim mesmo É ter a noite todinha Pro povo cantar Pregar A noite todinha Até cinco da manhã Não se preocupe não Vai ter muita coisa ainda Muito reboliço Olha Vamos cantar Haverá uma mudança radical É ó Deus vê Alguém já assistiu O clipe dele Que eu gravei agora há pouco Tu já assistiu Vaz? Gostou? Então indique para as outras Quem aqui entra no Youtube Levanta a mão bem alto Olha Me abençoe Vaz Amanhã Hoje de manhã Lá pras dez Hora, onze horas Entre no Youtube Eu vá no meu Instagram Me siga E coloque lá Tem um Na bio Tem lá o O link Para você escutar O hino Ó Deus vê Voz e violão Coisa linda do céu Oxe Encontrou mais grave A voz mais grave Ficou muito bonito Para a glória de Deus Eu não vou me demorar Chegou minha amiguinha ali Ó Ô Luísa Vaz Olha como ela está bonita Toda chique Menina Tu Levanta a mão e dá uma glória Pra Jesus Olha Eu vou lhe dizer um mistério Vou lhe dizer Quando eu contar até três Tu vai botar a mão Em cima de quem está do teu lado Bota aí a mão logo É profético É pra profetizar mesmo Você não diz que é vaza Pois vamos dar lugar Viu? É pra dar lugar É pra dar lugar Quando eu contar até três Tu vai dizer bem alto Vaso Estás preparado Pra mudança radical Um, dois, três Oh glória Oh Deus vê Quando ficas pelos cantos Só chorando teu pranto Lamentando tanta dor Oh Deus vê Quando ficas em silêncio Sufocado pela angústia Que a vida lhe causou Oh Deus vê E conhece teu segredo Cante Deus sofrer Há de ter fim Ele Sim escuta Teu gemido Creia nada está perdido Oh confias Abra a boca e profetiza Na verão E esta guerra vai ter fim Cante forte Oh descansa Na promessa que ele fez Tente irmão Mais uma vez Será lindo Teu final Oh Deus vê Quando vem a tentação Apertando o coração E causando até temor Oh Deus vê Oh Deus vê Quando as vezes falta fé E tu queres desistir E tu queres desistir Se sentindo um pé Eu quero ouvir vocês Bem forte Quando em meio ao sofrer Você pensa em morrer E grita Em meio a provação Ele Ouve Se escuta O teu grito Creia nada está perdido Abra a boca Ah Que a vitória É meu lugar Meu Deus E esta guerra Vai ter fim Oh descansa Na promessa Que ele fez Tente irmão Mais uma vez Será lindo Teu final Somente quem crer Que vai ter um final feliz Sacote a mão E dá um glória Bem forte Pra gente Terra Dá lugar Terra A verar Delevecomanai Eminocenia Aniberexi Descansa Na promessa Que ele fez Tente irmão Mais uma vez Será lindo Teu final Será lindo Teu final Será lindo Teu final Pode cantar mais um? Esse aqui Esse hino aqui Ó Deus Vê Esse hino Ó Deus Vê Talvez você nem imagina A história desse hino Sabe que a pessoa Lutar Lutar Como o pastor Estava contando aí Que a pessoa luta Pra ter as coisas Muito novinha Eu era Lutando pra ter minhas coisas Consegui comprar um apartamento Um carro E tinha muito LP Na época era LP ainda Isso há 26 anos atrás 27 anos atrás Aí eu comprei O carro O apartamento Tinha mais ou menos 8 mil LP Assim Tudo assim no canto Aquela Aquela Mencidão Era muito dinheiro Mas Jesus cuidava E cuida ainda hoje Aí irmão Vocês não sabem Aí veio o devorador O cortador O migrador Roubou tudo que era meu Aí você pergunta E aí Maradizimista Era e sou Mas Deus permitiu Eu perdi o apartamento Só não perdi o carro Mas eu perdi A própria parentela Pegou todos os meus LP Venderam tudo Em qualquer preço A montanha de CD Que era Saindo de LP Para CD Também venderam tudo Aí você pergunta Assim Ficaram ricos Pergunta bem alto Estão mais pobres ainda Escolha um hino Bem abençoado Para eu cantar Para a gente cantar junto Não Vocês gritam gigantes Mas não cantam coisa nenhuma Vocês não me enrolam não Caia por terra É Quem conhece o gigante aqui Quem conhece o gigante Levanta a mão bem alto Quem conhece Pouca gente conhece Caia por terra Qualquer gigante Quem conhece Ah Então Bota aí Desuíto Segura a mão lá em cima Lá no alto Do mistério Viu A bênção não vem de baixo Não Vem de cima A bênção vem de cima O inimigo Tá com tanta fúria Dessa vigília Você acredita Que eu só Quinta-feira Eu tava lá na sede de abril Na minha igreja No 5 de oração O irmão foi tirar meu carro Quebrou O para-choque Um motoqueiro Passou Pelo meu carro Quase que arrancou O retrovisor Eu digo Jesus Que fúria é essa Mas Jesus é bom Sangue de Jesus Tem poder Viu Levanta a mão comigo Quando eu contar Até 3 Você vai dizer assim Eu vou falando Você vai Continuando Caia por terra Caia por terra Qualquer gigante Que estiver aqui Na minha vida Na vida dos meus Profetize em alta voz Em nome de Jesus Nesta vida Há muitos gigantes Querendo Amedrontar Abra a boca e canta e faça São gigantes De todos os lados Que vêm Para nos atacar Qual Davi Nós devemos ser corajosos Não temendo A não ser Um grande general Que na hora Mas de todos os lados Mas de todos os lados Que vêm forte Eleja pelos seus Eleja pelos seus Saia por terra Qualquer gigante O gigante E na falta de amor E agora Eu ordeno Em nome do Senhor Jesus Não 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 há gigante Não há gigante Que derrote o grande Que anda Com o que eu vou Se eu enxergo Com lança E espada Iremos Em nome de quem? Em nome Em nome Senhor Iremos ao gigante Em nome Do Senhor Jesus